A noite, o DFTV 2ª edição atualiza o que aconteceu de mais importante em Brasília e em todas as regiões. A galinha pintadinha está aqui no RJ, vou dar um abraço. Quem nunca cantou isso? Olha, quem tem filho, eu tenho certeza que está cantando junto em casa, tem muita criança também cantando. Vocês viram que tem a galinha e tem a barata, a barata. Bom, enfim, nem vou cantar. É isso aí, o DFTV 1ª edição termina aqui, na sequência tem o Globo Esporte, uma ótima tarde para você. A gente se vê logo mais à noite no DFTV 2ª edição.